Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá testando o meu mais novo Mítico Cósmico Que eu escolhi o pack no Monster Legends, coloquei Runa X nele Vou tá testando ele no PvP pela primeira vez no PvP Então, hoje, eu quero ver se esse bicho compensou ou não compensou Gastar Stardust pra mandar ele pro 130, gastar Runa X, gastar Joia Vamos ver se compensou ou não no vídeo de hoje O Monster em questão, eu já fiz review dele aqui no canal Porém, hoje vai ser em PvP, então vai dar pra ver melhor aí o potencial dele É nada mais, nada menos que o Robo Elf Mítico Cósmico de Metal Que veio no evento de Natal, e aí coloquei Runa X nele, coloquei no 130 Vamos ver se ele vai ficar insano no PvP ou não vai Vamos fazer umas batalhas aqui, eu quero ganhar tudo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça, não esqueça daquele likezinho especial Que vocês tem que deixar no início de cada vídeo no canal Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E também ativa o sininho se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado no seu celular Não esqueça de compartilhar também o vídeo com seus amigos Que você vai tá me ajudando pra caramba E sem mais delongas, porque o bagulho é doido Let's go, come on Ó pessoal, por que que eu upei o Robo Elf? Além de ser um monstro bem legal, bem interessante Tem características bem interessantes também Habilidades bem interessantes também Ele está no livro Mecânico e no livro Inverno Ou seja, ele vai me ajudar quando cair na guerra lá Restrição de Mecânico e Inverno E também ele vai me ajudar quando cair na guerra Restrição de Metal Que era um elemento que eu era horrível Em Metal só tinha o Santerion Ah Luiz, você tinha o Vanus de 1999 também Sim, mas eu não upei o Vanus Porque chegou o Robo Elf E eu achei melhor o Robo Elf ser upado Porque o Robo Elf ele é mais versátil Se é que podemos dizer assim, beleza? Características dele Eu já fiz review completa do Robo Elf Dos melhores ataques, melhores características Então eu não vou me adentrar muito A uma review dele Porque hoje eu quero só testar ele em batalha mesmo No PVP pra ver se ele vai tá brabo ou não Mas enfim, ó Artefato aqui no Rank 0 Aí no Rank 1 ele tem proteção contra trovão E no Rank 3 ele começa a partida Dando uma tortura aleatória a todos os inimigos, beleza? As habilidades eu já coloquei aqui Ele tem dois grupais com tortura aleatória Tem individual sem recarga Tem individual com ignição E com choque Que vai tirar bastante vida Se você quiser ver a review completa do Robo Elf Eu vou deixar nos cards aqui Quando acabar o vídeo Esse vídeo aqui você vai lá assistir a review dele Se você pegou e ele quer usar também, beleza? Relíquias eu coloquei aqui já Uma máscara de Eltron E uma essência de Uriel Porque ele tem essência também Então vamos ver Coloquei duas de força e uma de velocidade individual Mas se eu achar necessário Eu troco aqui Coloco duas de força e uma de velocidade de equipe Ou uma de força e duas de velocidade de equipe Isso aí eu vou alterando Esperando ao decorrer das partidas que eu for fazendo Ontem eu postei vídeo da série É... A nova série do canal Que é a série onde eu vou em busca do Fractbot no 140 Que é o monstro que está no PVP atualmente E aí eu comecei ontem a gravar o primeiro capítulo da série Quem assistiu, assistiu Quem não assistiu, depois vai assistir Foi o vídeo de ontem Mas, porém Eu preciso fazer PVP Mesmo que eu tenha todos os baús aqui Já bloqueados Por quê? Porque está tendo esse desafio multi-jogador E se eu completar ele Eu vou conseguir três baúzinhos de nível 5 E um baúzinho de nível 6 Isso vai me ajudar muito E vai me dar muita célula do Fractbot Então, querendo ou não Mesmo eu estando com todos os baús aqui E os baús que eu for ganhando agora Eu vou ter que jogar no lixo Talvez eu ganhe um baú de nível 6 E tenha que jogar no lixo Igual ontem Ontem eu precisei jogar um baú de nível 6 no lixo Porque os slots de baú estavam cheios E doeu muito Mas eu tive que jogar Porque eu preciso atacar no PVP Mesmo estando com os slots baú cheios Para eu conseguir completar Esse evento cronometrado Que já acaba daqui 5 dias Então eu preciso acelerar E fazer mais vitórias aí Beleza? Então, de qualquer forma Nós temos que pontuar, ok? Olha, eu não sei como eu vou usar o Robo Elf Mano, para falar a verdade Porém Eu acho que eu vou usar ele aqui Por enquanto no lugar do Kodama E vamos ver o que vai acontecer, velho Se não der muito certo Depois eu troco aí E uso ele aqui Ah, minha equipe de defesa está fraca E uso ele com 2 Mega Provocadores Igual usava o Hard Vamos ver Vamos ver se vai dar certo ou não vai Beleza? Vamos aqui Clicar para lutar Sim, obviamente E vamos lá Que a gente precisa pontuar No evento cronometrado Vou enfrentar o Lich Tá, a equipe dele está bem de boa Olha só O Robo Elf já começou aqui aplicando Efeito de tortura no inimigo Aplicou Nanovírus nesse Veneno nesse Ignição nesse Insanidade total Só que aí a equipe do cara É composta só de épico, né? Olha só Então Já levamos geral Bem tranquilo Essa primeira Pelo menos vai ajudar na nossa pontuação Olha aí Conseguimos uma ficha de vitória, né? Que é a pontuação lá no evento cronometrado Mais 5 Eu ganho 5 por vitória Então eu preciso fazer 260 vitórias Para finalizar esse evento todo 260 Eu já tenho 135 pontos apenas Então Eu fiz 10% de todo o evento Só Só 10% Até o momento Só 10% Pouco mais de 10% do evento Muito Muito Vai ser muita coisa, velho Na moral Isso vai ser muito difícil Vamos enfrentar o Red Miley agora A equipe dele está um pouquinho mais complicada Mas dá para ganhar de boa Vamos desabilitar a característica aqui de todo mundo Eita Já matou a Shelly com o Hit Já morreu de novo Ó A gente começou aplicando aqui Queimadura solar no Reis Ignição E combustão Beleza Vamos lá Vamos usar aqui O grupal Que dá efeito de tortura aleatória E combustão a todo mundo Vamos lá Olha só Aplicou uns efeitos aqui Caraca Olha o tanto de efeito Que o Que o Que o Armor Clay tem agora Nossa Levou a A Tabra Só que ela vai ressuscitar Ainda bem Agora a gente pode aplicar Maldição Cara Vamos aplicar maldição Para todo mundo Para ver se a gente consegue Leve eles na tortura Ahn Nossa O Robo Elf Quase está indo Hein mano Ainda bem que o Robo Elf Ainda tem essência Para salvar ele Porque senão Ele estava um pouco lascado Vai morrer Vai ressuscitar E aí A gente Ganha Respeita Meu parceiro É o Robo Elf Não vai encaixar Muito bem Nessa equipe Eu já reparei Porque Essa equipe Do inimigo Agora Era uma equipe Bem fácil Era para eu ganhar Bem facilmente Só que com o Robo Elf Aqui no meio Dessa equipe Que eu estou usando Foi um pouquinho Mais difícil Do que o normal Então acho que ele Não vai encaixar Muito bem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Remove aqui tudo Característica E tudo mais Ahn Nossa velho Para que isso Mano minha equipe Está com Todos Os monstros Da minha equipe Tem essência Os três ressuscitam Quando morrem Beleza O dano dele É realmente bem fraco Ou era bem fraco Calma aí Calma aí Ahn Quinze mil De armadura Só que ele vai ficar Com três efeitos Eu acho que ele morre Vamos ver Se ele não vai morrer Mano Ó Ficou com três efeitos Vai ganhar escudo Mas eu acho Que ele morre Né Ah velho Ele se curou também Morreu GG É muito efeito Velho Vamos ganhar Mega provocação E reflexo de habilidade Agora a gente pode Aplicar maldição Nos inimigos Aqui para tirar mais vida Deles Para ajudar também Ok Eles estão perdendo vida Réis vai matar Vai matar Esse Réis está muito forte Mas beleza Vamos aplicar mais efeito Aleatório neles aqui A gente ficou sem resistência F Vampira astral morreu Réis morreu Vitória Meu parceiro Até agora Não perdemos nenhuma Né E Para a sorte nossa Salvei o balzinho De nível baixo A gente não precisou Não precisou jogar Balzinho de nível alto Fora Isso é ótimo Perfeito Vamos enfrentar aqui Agora o Koi Koanji Tá Esse aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Ganhar Essa aqui Eu não sei Para falar a verdade Vamos fazer o seguinte Cara Vamos desabilitar A característica Do Wormland Por que? Porque aqui Eu acho que Eu já consigo Não Não consigo levar A fanfira astral F Mas Porém Eu consigo levar Ao grácon Levando o grácon Tá Vamos aplicar A questão de efeito Na fanfira astral Bora Nossa Quase morreu Cara Meu Deus É muito efeito Na moral Ganhei a mega provocação Aqui agora Agora a gente pode Aplicar maldição Para todo mundo Inclusive No armlet Ok O amlet Perdeu bastante vida Mas Ah Deu regeneração Cara E trollou Beleza Vamos a outro grupal Aqui Já leva o amlet Ele vai morrer E ressuscitar Só que A gente mata ele Não mata ele Tomara que ele morre Para esses efeitos Ele não vai morrer Ressuscitou Que raiva Que raiva Vamos matar aqui Esse amlet Para ele não encher Nosso saco Mas Fimpera astral Essa fimpera astral Vai encher o saco Mano Na moral Ela ganha muita rodada extra Ainda bem que ela ficou Sem existência Obrigado Robo elfe Agora a gente pode Aplicar efeito nela aqui Que eu acho que ela vai morrer Para esses efeitos Que esses efeitos juntos Tiram muita vida Tabara está quase morta Quase morta Ela não morreu Você está de zoeira Essa fimpera astral é mortal Não é possível Não é possível Vou perder ainda Mano Perdi Puts grila Mano Ah não Velho Essa fimpera astral É muita pelona Cara Não 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 Morre Vampira astral Meu Deus Ela não morre Velho Ah não Velho Como eu perdi Para essa Equipe Cara Não Essa equipe aqui Não vai funcionar bem Não Vou fazer a alteração Obviamente Perdi para uma equipe Mó ruim E agora Cruz credo Tá Vamos lá Vamos lá Nossa Já morreu Se a Shelly está fraca de vida Viu Só morre Ainda bem que nosso Roboelf é artefato Nenhum efeito pega nele Mas ele está muito fraco Mano Ele não é feito para tirar dano Para tirar vida Ele é muito fraco Ele não tem força Olha só Grupar os 63 Ele não tem força Pode ter certeza Ele não foi feito para isso galera Eu vou mudar as runas dele Com certeza Eu vou até quitar aqui Porque a forma de eu matar o inimigo É com tortura Kodama é imune a tortura Esse bicho é imune a tortura Shelly não morre Shelly é imortal Ah mano Vamos mudar aqui galera Vou usar aqui a estratégia De usar o Roboelf com duas Será que funciona mano? Usar o Roboelf full velocidade em equipe Vamos tentar isso mano Será? Será cara Não sei mano Para falar a verdade eu não sei Vamos tentar usar o Roboelf Vamos usar o Roboelf Vamos usar o Roboelf sem mega provocador Que raramente eu uso uma equipe dessa no canal Mas Hoje vai ser o dia da gente testar Vamos usar o Roboelf sem mega provocação Vamos usar aqui o Roboelf com 3 de velocidade de equipe Para a gente ver como é que vai funcionar esse negócio aqui E aí A gente usa Kodama E Tabora Eu acho que pode dar certo Vai depender da velocidade dos inimigos Se a gente for lento Aí a gente perde Se a gente for rápido Mais rápido que o inimigo A gente ganha pode ter certeza Vamos ver aqui se essa equipe Vai funcionar do jeito que eu quero Aqui a gente tira Shelly Coloca a Kodama Coloquei o errado Boa Luiz Coloca a Kodama E vamos tentar para ver Vamos lá Só que eu vou fazer uma alteração Eu vou tirar a máscara de Eltron E vou colocar a máscara de Doutor Watts Aqui a máscara de Doutor Watts Olha Isso aí Não é só ver controle Não tem como aplicar controle Eu não tenho outra máscara de Essastor Só nível 1 É vai ter que ser com a Eltron mesmo Vamos lá Vamos lá mano Vamos ver se essa equipe vai dar certo ou não vai Bora let's go Tá pessoal Vamos enfrentar o Dane aqui O Dane Beleza Ó a gente começou Desabilita a característica Ativa as recargas de todo mundo Beleza Encaixamos o combo Tem grande chance disso dar muito certo Agora a gente aplica mais dois efeitos De tortura Porque é a combustão Que o grupal causa E ainda uma outra tortura aleatória Beleza Olha só Causou aqui bastante efeito Agora a gente pode aplicar maldição Pra ficar outro efeito E pronto galera Os inimigos estão mortos Porque é muito efeito Eles não vão conseguir fazer nada Estão sem resistência Recarga ativada Não vai conseguir fazer nada Vão morrer pra tortura Rapidex Rapidex E já acabou praticamente Conseguimos encaixar o combo É vitória O difícil é encaixar o combo Se encaixou Ganhou É basicamente isso Ó Benchei morreu Liste de metal ali de cima Vai morrer Sobrou só O hard Vai morrer Pro nosso Efeito Negativo E já foi embora Meu parceiro Beleza Beleza A primeira deu certo Vamos ver as próximas Balzinho de nível 5 Que a gente vai ter que jogar fora Mas eu já tenho aqui Um balzinho de nível 5 Pra abrir Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah mano Comum na defesa Aí trollou Pelo menos é mais pontos Pra gente E só o que falta Ser um bal de nível 6 Agora né Por favor Não seja Boa Bal de nível 2 Ok Ok Deixa eu ver quantos pontos Que a gente tem 155 pontos hein Tamo quase chegando Dos 200 ali Ah Vou enfrentar o Joel Chito A equipe dele Tá bem fácil Também Bem fácil Tranquilo demais Na moral Tem nem o que falar Só lendário na equipe Então é É a coisa mais fácil Do mundo Vamos ver qual balzinho Que vai vir Bal de nível 1 Tamo tendo sorte Não tá vindo Bal de nível alto A gente tá jogando No lixo Coisas que não são Tão boas Então não vai fazer Tanta diferença Pra gente Vamos enfrentar agora O Fears Mais The Abdi Beleza Vamos ver se a gente Encaixa o combo Encaixou o combo É vitória Na moral Encaixou o combo É vitória Não tem o que falar Só se o Lide Worm Ah não Não tem como Não é vitória Aplicar mais efeito De tortura Neles aqui agora Agora o Lide Worm O Lide Worm Beleza Beleza Ganhou evasão Ganhou evasão Tá tranquilo ainda A gente pode Recarregar mesmo Lide Worm Morreu 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 Aplicar o Lide Worm Usa o Lide Worm Veneno Abaixo Tipo agora Vou continuar Que hoje é domingo Primeiro dia da semana Então valeu pessoal E até o próximo vídeo Tamo junto Fui E até o próximo vídeo